Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, no vídeo de hoje a resenha será sobre o perfume masculino da casa David Doff, o Hot Walter. Então espero que você goste desse vídeo e vamos conversar. Bem, a casa David Doff é mundialmente conhecida não apenas pela sua tabacaria, mas pelas bebidas, óculos e por suas fragrâncias. Bem, aqui no Brasil algumas pessoas ainda desconhecem dos perfumes dessa casa. Conhecem apenas o Cool Walter, que foi um dos perfumes mais famosos, vendidos e mais imitados também. Tanto é que o Boticário se inspirou na fragrância Cool Walter para desenvolver o perfume Quasar. Então é uma casa que realmente vale a pena conhecer, que vale a pena conhecer suas fragrâncias, pois eu tenho certeza que você irá se encantar pelos perfumes, tá bom? Mas hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre esse perfume aqui, o Hot Walter. Que de hot, né? Que de quente só tem um nome, porque ele é um perfume super agradável, super versátil e bem-dia. Então se você procura uma fragrância para o teu dia-a-dia, para o cotidiano, eu acredito que você vai gostar desse perfume, tá? Devo te dizer também que ele é um perfume versátil. Você pode usar sim em momentos formais e informais que não há problema algum. Mas vamos começar pelo começo. Pois bem, ele é uma fragrância, como eu já falei no início, que de quente realmente só tem um nome, pois ele é uma fragrância muito agradável. Algumas pessoas criticam, dizem que ele tem aquele toque um pouco sintético. Eu discordo um pouco, mas isso vai de pessoa para pessoa. O Hot Walter, ele foi lançado em 2009, ele é um oriental especiado. Essa fragrância é a perfumista Domitile Bé-Dieta. A respeito da fragrância, eu descobri que a perfumista, nas suas criações, ela gosta muito de notas quentes. Então tudo isso traduz nesse perfume. Lógico, como já ressaltei no início, o Hot Walter, ele não é aquele perfume quente, não é aquele perfume, digamos, tipo um Fahrenheit da vida, sabe? Até porque traduzindo seria água quente. Então ele brinca um pouco com os sentidos. Ele vem trazendo aquele toque um pouquinho mais quente, mais intenso, mas ao mesmo tempo vem trazendo a suavidade da água. Então é um perfume, digam assim, que equilibra. Então eu penso que vale a pena você conhecer a fragrância, pois é um perfume super acertado da casa dele de dó. Essa é uma fixação que vai até umas 8 horas, mas pode passar. A fixação moderada é um perfume que pode ser usado em momentos formais e informais, como eu já falei no início. Se você quiser usar durante o teu dia, trabalho, faculdade, dará super sempre. Se quiser usar à noite, também. Então é um perfume que passeia por todas as ocasiões e por todas as estações também. Então isso é um ponto super positivo. Agora eu vou compartilhar com você as notas que compõem esse perfume. Notas de saída, abscinto e manjericão. Notas de coração, pápica e patchouli. E as notas de base, canela e beijoinho. Esse perfume é bem agradável. Eu tenho certeza que não vai te assustar. Depois temos aí manjericão e o abscinto. E o abscinto se apresenta de forma muito sutil. A nota realmente que prevalece nessa fragrância, que é bem perceptível, é o manjericão. Tanto que é uma saída um pouco picante. Só que as notas de coração é que realmente vem trazendo toda a essência e a personalidade desse perfume. Temos patchouli e a pápica. A pápica é uma nota bem presente. Tanto é que ela vai dar mais calor e mais picância ao perfume. O vaso vem para intensificar a fragrância. Nós temos a canela e o beijoinho. O beijoinho vem para equilibrar a fragrância, vem para suavizar. Então é uma nota que quebra qualquer possível exagero. Já a canela vem para reforçar esse toque mais quente, mais picante, mais sensual do perfume. Então juntamente com o manjericão, com a pimenta, vem trazendo esse toque mais sensual, mais poderoso. Eu não recomendo você comprar as escuras, pois pode desagradar. E eu digo isso devido às críticas que esse perfume recebe. Algumas pessoas ao visualizarem o perfume, pensam em uma fragrância bem quente, bem poderosa e tal. Só que ele é um perfume que realmente vai trazer essas duas sensações. De quente e de suavidade, de calmaria. Então vale a pena você conhecer, pois é um perfume que realmente merece elogios. Ele não é ruim não, acredite nisso. Falando um pouco sobre o design do perfume. Ele apresenta um design bem sensual, tanto que o clipe desse perfume remete a isso. A conquista, a paixão, a sensualidade. Tanto que eu vou deixar no box de informações o clipe desse perfume para você conferir. Vale a pena. Ele apresenta três tonalidades de cores. O vermelho, o preto e o prateado. Certo? O David Duff. É um perfume de 30ml, tá? Aqui algumas informações a respeito do perfume. O meu selo, aqui o código de barras. A caixinha interna, como você sabe, essa caixa serve para proteger o teu perfume contra o calor, atrito e umidade. Dos tonalidades de cores. O preto, fosco e esse vermelho mais fechado, remetendo mesmo a sensualidade e a paixão. Temos aqui algumas informações a respeito do perfume. 30ml, meu toalete. E aqui atrás, nada, tá? E o borrifador, na cor preta. O Hot Water, ele veio com uma proposta diferenciada e inovadora. Justamente para ser o oposto do seu antecessor. Então, eu acho que vale a pena você conhecer. Vale a pena ter na coleção. Não recomendo comprar esse perfume às escuras. Ante em cinta na pele. Deixa eu passar uns 20 minutos para que você possa realmente perceber se o perfume te agradou ou não. Versões e valores. Ele apresenta as seguintes versões. 30ml, 60ml e 110ml. E o preço varia um pouquinho. Vai de R$89,00 a R$220,00 e assim por diante, tá? Mas eu vou deixar no box de informações o link dos sites que você poderá encontrar esse perfume, tá bom? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Deixem nos comentários se você conhece a casa de David Dopp. Quais são as fragrâncias que você conhece. Se você conhece esse que eu fiz a resenha. Qual foi a sua percepção em relação à fragrância, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. E clique em gostei que isso ajuda muito na divulgação. Então, até o próximo vídeo e um pouco sozinho.